Olá galera, é isso aí, tô aqui em um vídeo, você já sabe quem é, é o Mateus Galera, desculpa aí, eu tinha parado de fazer alguns vídeos porque tava muito velho Tipo, tava fazendo prova, várias coisas Galera, é isso aí, e vamos lá, vamos começar Como eu gosto do vídeo, fica muito longe E é isso E é, calma aí Galera, é, vou ter que fazer um negócio aqui, vou dar um Galera, é isso, então vamos entrar aqui na partida, galera Hoje eu estou aqui em um PVP É, vai começar uma série nova, é, de PVP, escauados e é isso Galera, é, agora eu ainda vou continuar Eu tinha parado de gravar Tô ruim ainda, meio da garganta, tô ruim aqui Aí eu tinha parado de gravar E é isso galera, espero, até a próxima Vou esperar aqui um minuto e vou dar um pausa aqui pro vídeo não ficar muito longo Porque eu tenho quase toda certeza que eu vou até o final Galera, vai começar aqui, vamos lá Vou ir pro meio aqui, bem rápido Aqui, 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 aqui Galera, não se preocupa porque meu irmão está falando aqui Eu vou vazar do que eu vou atrás desse menor aqui Que eu já vou já matar ele Galera, meu irmão aqui está falando aqui Desculpa, não sei se vocês vão ouvir Mas qualquer coisa eu corto aí no vídeo Qualquer coisa não, porque eu sou bom de vontade Então vamos lá, vou botar aqui Certo Pô, não veio uma espadinha, hein, galera Mas vamos lá, tô mais forte e o queimando ali Eu tenho quase toda certeza que eu vou matar ele Já comecei Galera, eu não sou tão bom no PVP quando tá a bolinha Morre lá, ô cabrudo Ui, desculpa aí, galera Nossa Nossa, o outro que, ó, tá correndo Tá correndo Tá correndo Você tá correndo Você vai morrer Ele tirou Quase, né, meu coração Só tirou doido Eu tive um monte dele O bicho não morre, não, rapaz Só com sangue Esse menor tá bom, galera Então não me dá o vé, não Morreu Já foi um, galera Aqui é assim É bate-boot E vou subir aqui E é isso Aqui tem um baú Tomara que tem espada Espada boa Aqui de ferro Três carnes e um ferro Um ferrinho Fala pra lado Porque Não sei se Vou, vou, vou Epa Só cedo Tomara que agora Agora os neguinhos podem vir Vou comer Pra esse meu sangue Tem nada aqui Toma mão Vou andar, galera Pra Não só encarregar É isso mesmo Que eu e eu Estou vendo Um nomezinho ali Já vai um embora Já vai outro Porque um já foi Deixa eu sair Agora É PVP Vamos lá Galera É Vou voltar a fazer vídeo Não todo dia Mas Como um dia assim Opa Não gosto de matar menino Mas Tá mudado Um dia assim Um dia não Ih Foi pro céu Opa Aí eu adoro Aí Tio É ferro Aí Aí Fica pra próximo Agora Quem vai querer me enfrentar Ninguém Agora Eu não vejo mais ninguém Agora é osso Menor já tá tudo escondido Pronto por PVP Galera Eu ia dizendo Calma aí Deixa Desculpa aí Porque Eu acabei de voltar De jogar Galera Muito Mano Tem Ah velho Eu não jogo faz um tempo Eu tinha parado De gravar Parar de jogar Porque Galera Meu sonho é ser jogador de futebol Eu não vou mentir Eu tô correndo atrás E é isso Aí eu tô vendo aí Tá muito difícil Muita prova Muitos torneios Agora eu vou viajar Eu não vou poder postar vídeo Agora em janeiro Já Vou lá pro Espírito Santo Não vai dar pra ficar postando vídeo Mas Toda semana eu posto Três vídeos No máximo E se não dá pra postar Três vídeos Em uma semana Eu posto dois Mas eu vou postar Galera Vou postar Vou fazer estudo Porque hoje também Vocês pinçam aí Ah galera Eu também queria falar aqui Do Aruan Cara Mano 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 O que que esse menino Tem galera Eu não vou Tá aqui falando mal Vou tentar até amenizar Eu entendi Mais ou menos O que que ele Quis fazer O Aruan Cortando a praca Mas é o seguinte Tá Pode começar a caminhada Pra Um milhão de inscritos Mas galera Não tinha Não tinha Por que ele ter feito isso Ele podia Fazer um vídeo Qualquer Falando Mostrando a praca Fazer um vídeo Longo Alguma coisa Mas Galera Olha só O que o cara Ele fez Ele cortou A placa De Ferro Galera Mano Ele é doido Ele Mano Meu sonho É ganhar isso Ganhar tudo Sou fã Muito 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 fã Do Rezende Do Rezende Aruan Eu tenho uma coisa Pra falar com vocês Deleta esse vídeo Cara Deleta esse vídeo Ah Mas os caras Me xingaram Eles também erraram Só peço desculpa Desculpa Eu Aruan Vou te ajudar Melhor ainda Delete esse vídeo É Faz de tudo E delete esse vídeo Cara Pra E pede desculpa Seus inscritos Que isso foi uma falta De educação doida Pro seus inscritos Agora Agora que vou sair Aqui no Perfeito Adoro Eu me amarro Chama A Thais Galera É Aí como eu ia falando Do Aruan É Pelo amor de Deus Cara Tô te dando uma dica Muito boa Eu deleta esse vídeo Eu deleto esse vídeo Pede desculpa Até pra mim Que eu sou no Youtube Galera Vai ter uma falta De educação dele Porque Pô Ele puder Demonstrar Outros tipos De De Ir pra um milhão De inscritos Velho Cara O que que ele tem Mano Muita gente Querendo uma placa Dessa Ele tem essa chance E faz isso Cara O que que ele É Vamos aqui Tentar caçar Esse cara Aqui Porque Pelo que eu tô vendo Ele tá aqui No meio Ah tá Já sei Já Meleca Vou sair No meio Galera Eu já desacostumei Jogar com a setinha Mas ele tá correndo de mim Tá Eu já me desacostumei Já jogar com a setinha E é isso Matei Consegui Opa Consegui aqui Um capacete Melhor Agora só falta A blusa E tô bem No jogo Tô bem Falta Lá em cima A gente vai ver E é isso Aí lembrando Também Galera Quando eu chegar A ser inscrito Vai ter uma surpresa Pra cada uma Pessoa Quem tiver canal Também No youtube Deixe no comentário É E lembrando Que eu só não vou postar Vídeo de Minecraft Galera É porque eu acho Tipo Se não vai enjoar Muito fácil Eu não julgo Claro Mano Ninguém eu acho Mais ou menos Consegue enjoar De Minecraft Vai começar Vai começar lá em cima E vamos lá PVP É só eu E o cara Vai Mano é muito ruim Vou morrer Por causa da setinha Eu não consigo mais Morrer por causa da setinha Galera Vou no PVP Mais uma vez E dessa vez Eu vou E sem a setinha Vamos ver Tem coisa Muitos de vídeo Nove Vou dar uma pausa Logo aqui Porque agora Eu só boto Na hora do PVP Vai começar aqui galera É pro vídeo Não ficar muito longo Porque eu não comprei O progresso De De E E até mais O vídeo Mais longo E então Eu tô ferrado E não posso passar A direita coisa Então vamos Opa Tem aqui E tem essa calça É isso aí É Vamos lá Espada Vou sair no PVP Que esse bichinho aqui Ó Mas eu vou matar ele Ó Olha como te mata fraco Ó Ó Ó Já dei jacubo nele Já dei jacubo nele Já Já dei jacubo nele Já dei Já dei Tio Já dei Negócio Negócio aqui comigo É assim Partiu pra mão Morre Se vê com tudo Também Ó O outro aqui Ó Agora você quer amizade Ah Meu negócio É desse Olha Olha Já chegou outro aqui Nossa 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 Tio Nossa Vou esconder aqui Os comentários Porque me atrapalhou Vou comer uns franguinhos aqui Caraca Corre agora Agora Corre tio Agora Agora Galera fui Cobele Viado Tava indo bem Galera Fui bem É Vou deixar aí Esse vídeo Aí mesmo Galera Eu não ganhei Infelizmente O primeiro era pra não ter ganhado Mas eu botei a setinha E galera, eu ainda não me acostumei muito com a setinha Eu tô com essa bolinha aqui Que todos estão vendo aí na tela E é isso galera Minha skin tá renovada, como vocês podem ver A minha luva tá meio erradinha Mas não se preocupa com isso Porque com o tempo eu vou ajeitando Direitinho Porque eu tinha parado de jogar mesmo Galera, então amanhã vai ter um vídeo aí Postado Não vai ser todo dia, mas amanhã tem Às 8 horas galera, é isso aí E valeu